Assim, rap é gangsta, não sei o que, é da favela, periferia e gosta de Guilherme Arantes, sim, é músico. A frequência você já sabe, 87,5 FM aqui em toda a região do Butantã. Você manda o seu comentário pra gente, participe do programa, estamos esperando a sua participação. Nós e o nosso convidado aqui que acaba de chegar, salve salve Dexter. Boa noite a todos, é isso aí, o programa vai dar pé, legal, vai dar pé. Obrigado aí pelo convite, Dexter, eu queria começar perguntando pra você, velho, sobre o novo álbum, Flor de Lotus, já tá na rua aí há um ano, um pouco menos, né, um pouco menos de um ano. Saiu em outubro, né, é isso aí. Flor de Lotus, mas a gente tá com a turnê, tá indo bem, é um disco que retrata um período muito importante da minha vida, morou? Isso é incontestável, as pessoas não contestam isso, elas contestam o quê? A participação, ou as participações, algumas. Ah, mas agora tá fazendo com o Péricles, ah, pô, tinha que chamar o fulano, né? Não, eu acho que não, não tive aquela ideia, ah, vou, essa aqui eu vou escrever para o Péricles, não. Eu fiz uma música, tava mostrando pro Negão, e o Negão falou, mano, que louco, música louca. E aí, no momento aqui, eu já falei, mano, você participaria? Lógico. Falei, opa, isso aqui é seu. Eu acho que nós, rappers, devemos mostrar, ou hip hop deve mostrar, que o rap também é a música, né? Eu acho que a crítica, ela é natural e ela tem que haver, ela tem que acontecer, até mesmo qualquer artista vai passar por isso, entendeu? Agora, ela tem que vir baseada em algo, não é você abrir a internet e sair falando coisas, né, meu? Que você nem tem conhecimento. Essa molecada, infelizmente, desculpa, eles não sabem o que é música, eles não conhecem o Cassiano, eles não conhecem o Hildon, morô? Eles não conhecem nem Timaya, mano, eles ouviram falar e eles conhecem a música do Timaya, Primavera, que é a que mais fez sucesso. Agora, do fundo do baú, eles não conhecem, morô, cara? Já aproveitando esse gancho aí que você deixou, a galera não tá escutando música, não tá pesquisando, você acha que isso deixa o rap um pouco mais distante da quebrada, assim, da música que vocês faziam antes? Acho, acho, acho porque me parece que o rap hoje tá sendo feito pro Playboy, tá ligado? É esse rapzinho de vitrine aí, desculpa, mas me parece, é um rapzinho de vitrine, né? E tem muito cara bom, né, tem muito cara bom que mesmo estando nesse litê aí, fala as verdades, mas parece que não sei, não tá sendo escutado. Sim, você tinha dito numa entrevista que o rap mostra uma solução, né, no sentido de que ele mostra um caminho e tal. Você acha que isso ainda acontece ou que essa solução tá um pouco dentro da lógica de consumo? Pra muita gente já não é mais assim, inclusive os caras da minha geração também. Tem caras da minha geração cantando outras coisas. Por que você acha que isso tá... É um direito que eles têm. Ô tio, às vezes eu acho que o vento tá pra lá e eu vou pra lá, tá ligado? Não exatamente eu, Dexter, entendeu? Entendeu? Eu tô semi-irônico aqui. E você recentemente ouviu uma foto sua de um cypher com ADL, Coruja ABC1 e tudo. Queria que você falasse um pouco também dessa moleque que você falou que tem um lado bom aí no rap, né? Você tem ouvido alguma rapaziada aí que tá fazendo som agora? Irmão, sendo bem honesto, ouço pouco, ouço síntese, gosto, acho que ele é bom pra caralho. Eu acho que dentro dessa nova, não nova vertente, mas dessa nova ótica de se fazer rap, o síntese, o Coruja DC1, certo? São bons. Eu entendo que a música dos anos 90, ela tinha um outro, uma outra configuração, certo? Ela tinha aquela configuração que o meu rap tem hoje, que continua tendo hoje. Que é da revolução mental das pessoas, do alerta, da denúncia, morou? E que poucos rappers da nova, da atualidade, tem. Eu só tô dizendo que vocês precisam conhecer música, tá ligado? E saber, então não é criticar o Brau, o Brau que, o Brau já, vocês tem noção do que o Brau já fez pelo rap? E continua fazendo. O Brau está colocando, o Brau é um cara visionário, tá ligado? Ele tomou pancada pra caralho agora, mas eu falei pra ele no final do ano a gente tava junto, eu falei pra ele, eu falei, negão, você garantiu agora um outro mitiê com esse disco, acabou, ponto, mano. É isso aí, eu não posso fazer isso ainda, porque eu tenho muitas coisas ainda pra falar. O Brau já falou pra caralho, já fez a parte dele, é isso mesmo, vamos que vamos, sucesso pra ele. Certo, ele sempre vai estar com nós, disso eu tenho certeza, ele sempre vai estar com o rap. Independente do Bugnipe, de uma música diferenciada do disco do Racionais, vamos chamá-lo assim, vamos dizer assim, é rap, mano, agora é rap, tá ligado? E é isso, rap também canta.